Eu sou um peão de estância, nascido lá no galpão E aprendi desde criança a honrar a tradição Meu pai era um gaúcho, que nunca conheceu luxo Mas viveu folgado enfim E quando alguém perguntava do que ele mais gostava O velho dizia assim Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Eu saí da minha fazenda e me soltei pelo pago E hoje eu tenho um gaúcho para me fazer a falha E quando vier o viazinho para enfeitar nosso ninho Mais alegria vou ter Se ele me perguntar Do que se deve gostar com o meu pai Só vocês agora assim Como é que se deve gostar com o meu pai Como é que é? Como é que é? Fandango É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer O velho gosta, é isso que o velho gosta ao meu pai E vem... Obrigado.